E o governo estadual deve anunciar nos próximos dias a criação da Cidade da Polícia em Curitiba. A proposta é unificar, centralizar os comandos estratégicos das forças de segurança no Paraná. Quem traz mais detalhes é o repórter Bruno José. Jordana, a Cidade da Polícia é apenas o primeiro item de uma lista com 31 sugestões que foram apresentadas ao governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, como resultado de uma audiência pública realizada ainda no ano passado, aqui na Assembleia, com representantes das polícias e da sociedade de uma forma geral. De acordo com o propositor deste encontro, deputado delegado Recalcati, a ideia é abrigar a estrutura de comando das polícias civil, militar, polícia científica, rodoviária estadual, corpo de bombeiros, entre outras instituições, num único local, com o objetivo de otimizar os serviços e os planos de ação conjunta. Jordana.